Jogo aqui do Neto! E o outro detalhe é o seguinte... Tavi! Vem a B&D! Vem a B&D! Vem a B&D! Vem a B&D! Segura! E aí Neto? 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 Vai! Vai! Oi! Oi! O que é o Lecla? Não! Vem, vai, vai! Oi! É o Davi! Filma! 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 Vai ganhar, hein? Quando ele estava apertado pela marcação dobrada de Bruno Henrique... Na realidade... Ele demorou um pouquinho, né? Ficou procurando alguém para dar o passe... O senhor vai jogar? Eu vou! Eu devo estar... A prata da casa do Flamengo! Há... Coração da Flamengo! A gente pode tocar! Ele nem veio isso aqui, hein? O senhor pode ser com o Rodrigo Rodrigo Sánchez. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não é, Riquinho, né? Na realidade... Na realidade... Às vezes a gente erra... E acerto? E acerto... E acerto... E conteúdos exclusivos Acerte-se Mengo.com.br Hoje está passando Flamengo e Vasco É Flamengo e Vasco Alguém No Parque Neto E o Vasco Neto Joga na contramão É o seu barato O Vasco Neto é evitado O Vasco Neto está pro Léo Gil É que queria o cruzamento na área O Vasco Neto Pega fechada O Vasco Neto 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 Está gravando O Vasco Neto Dois minutos e 40 O Vasco Neto É ganhar na Rio! É só o elogio? Não tem nem 5 reais! Ao vivo! Errou amigo! O que foi a bola que eu não ocupo? É a bola que eu não ocupo já! É a bola que eu não ocupo já! Não é o brinco não, hein! Como é? O que foi a bola que eu não ocupo? Obrigado! É a guerra Dali! Esta arma para o Vasco! É! Esca! Esca! Hoje você é malandro! Você não tem! Não tem Esperança melhor jogada! Ela é malar que foi a jogada visual O João dá pro Felipe Luiz. A inversão vai feita que é o Kizlai. É, se não tem que ser do Recanto. Ele está tremendo? Feliz Natal! Ele pega o recordas ali na base do Nér葵 no Brasil. Ele só passa pela marcação do Cano. O Flamengo emferiu neste momento no Campeonato. Olha lá esses quatro, 5. Felipe Luiz. Ele é o pinto a jogar. Rêmen Henrique. Se movimenta o Arrasca, aí outra bola tocada atrás. Até o Felipe Luiz. Eita! A gente tenta fazer a inversão de lágrimas, jogando com velocidade. E o primeiro de brinco para marcar o Diego. Toca atrás desse negócio. Olha o Rubens aí! Caga o Rubens! 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 Aí, cara! A gente começa no meio-campo de novo. Caga o Rubens! Ainda bastante por dentro. Vai fora! Vai fora! Vai fora! Só de 18 minutos para a cana. Não vai jogar! Não vai jogar! Acompanhado pelo Bruno. Jogador da seleção de base do Brasil. Bruno vai até o Reinaldo. E jogador da... Valverde Torrebeiro. Começa na defesa. Foca, Léo! Foca, Léo! Foca, Léo! Foca, Gil! Foca, Gil! Veja só! Quando a lei pede para o Gil encostar. Não deixaram o Flamengo dominado e pensaram a jogada. O último ponto, o Rubens! Tem melhor assistido, hein? Bruno Henrique! Certo! O que que ele faz, hein? É, tem um... Muito medo de errar! Feito! Torcer por... Bruno Henrique! Balançou! Contra o melhor! Caramba! Bem jogada, hein? Foi muito louco! Vai. Vai continuar, vai continuar... Eu acho que, isso ai foi um... Para ele continuar, eu acho que... É que. Vale a pena. Não foi falha, não foi! Não, não foi falha, não foi um... Perdamento, todo. Isso Respeitar o baquete